Oiê! Vem conferir quais são os lugares mais perigosos do mundo. Ah, e não esquece de se inscrever aqui no canal. Em quinto lugar, temos Bolton Street, na Inglaterra. Nesse lugar, há um riacho conhecido como Riacho Assassino. Esse nome se dá pela taxa de mortalidade de 100% para quem cair nesse lugar. Em um primeiro momento, o riacho pode parecer inofensivo. Aparentemente, suas bordas estreitas e com rochas que emergem dão a impressão que o riacho é raso e que é possível entrar nele sem nenhum problema. Isso aconteceu com algumas pessoas que se aventuraram ao entrar no riacho, mas nunca saíram com vida. E o que torna esse riacho tão letal? Suas fortes correntezas correram por baixo das pedras, o que criou um abismo. E sua profundidade é desconhecida. As pessoas podem ser engolidas para debaixo das pedras e a correnteza as levam para cavernas subterrâneas. Muitos já levantaram hipóteses do lugar ser sobrenatural, mas não encontraram nada que comprovasse essa história. Quarto lugar, Caverna dos Cristais, México. Pode parecer muito bonita em um primeiro momento. Uma caverna cheia de cristais gigantescos. Alguns cristais medem mais de 10 metros de comprimento e mais de 50 toneladas. Além disso, a caverna é um dos maiores depósitos de prata, zinco e chumbo. Além de ter uma profundidade de 300 metros, o que torna essa caverna tão perigosa são suas altas temperaturas e o alto nível de umidade, que faz com que haja uma condensação dessa umidade nos pulmões, resultando em desmaios. Imagine desmaiar em uma caverna a 300 metros de profundidade e acordar totalmente desorientado. Terceiro lugar, Ilha da Queimada Grande, São Paulo. Essa é uma ilha que fica em São Paulo, no Brasil. Ela é repleta de serpentes de araracas. Estima-se que mais de 3 mil serpentes vivem no local. A jararaca é uma serpente que causa mais de metade de todos os ataques às pessoas provocados por cobras no Brasil. Elas medem 1,5 metro de comprimento e podem apresentar coloração marrom, verde ou amarelo. Por sorte, seu veneno é tratável em postos de saúde. Sua mordida causa inchaço e manchas ao redor do ferimento. Além disso, se não tratado, pode provocar sangramento nas mucosas e até mesmo infecção e necrose na região da picada e insuficiência renal, podendo levar à morte. Segundo lugar, Ilha Hanri, na Birmânia. Aqui foi palco do maior ataque de crocodilos da história. Conhecida como Lar dos Crocodilos, os pântanos dessa ilha, localizada no sudeste asiático, são repletos de crocodilos que chegam a até 7 metros de comprimento. E mais, para a surpresa de muitos, esses crocodilos nadam em águas salgadas, o que é uma surpresa para a grande parte das pessoas. Imagine você curtindo as suas férias em uma praia e aparece um crocodilo de 7 metros do seu lado. São incontáveis as mortes que já aconteceram nesse lugar. Durante a Segunda Guerra Mundial, diversos soldados japoneses atravessaram a região. Muitos morreram por doenças tropicais, mas a grande maioria foi devorada por crocodilos durante essa travessia. Talvez nenhum estivesse esperando que poderia existir crocodilo em água salgada e até mesmo que eles fossem atacar um exército inteiro de soldados. Primeiro lugar, Hell Hole, Estados Unidos. Particularmente, esse é o lugar mais perigoso e o que me dá maior gastura de ver. Conhecido como Buraco do Inferno, essa é uma caverna localizada no Vale da Alemanha, no estado da Virgínia Ocidental, nos Estados Unidos. Ela fica no meio de uma floresta e sua entrada já é um estreito buraco e talvez o mais largo de toda a caverna. A caverna possui uma série de labirintos que levam a diversas câmeras subterrâneas e todos são bem estreitos de se passar. Os explorados, que conseguiram atingir a maior profundidade até hoje, foram até a distância de 210 metros. Essa é uma caverna totalmente inclinada que exige que as pessoas se contorçam para que possam descer cada vez mais. Usos e riscos são inúmeros nessa caverna. Há diversos relatos de pessoas que se perderam enquanto exploravam esses túneis e de outras pessoas que ficaram presas nos estreitos túneis e nunca mais conseguiram sair. Eu me surpreendo com quem tem coragem de entrar em uma caverna dessa e me surpreendo ainda mais com aqueles que entram sozinhos. Não esquece de curtir o vídeo e deixar aqui nos comentários qual desses lugares você achou o mais perigoso.